Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vou fazer um testezinho aqui do Mad Max na GTX 750 Ti junto com i3 540 Bom galera, deixa eu mostrar aqui as configurações para vocês Espera ai, settings, não é onde? Estou perdido Como é isso? Aqui? Ah, está aqui, Grapplings Bom galera, eu estou no high, o preset está no high e eu estou em 1080p Esse jogo é um jogo muito bem otimizado, é um excelente jogo Se eu não me engano ele está na promoção Steam por 12 reais, acho que é isso, 12 ou 8, um negócio assim Eu não lembro, é um excelente jogo Está ai galera, tudo ligado e no high E só uma coisa que eu esqueci de desligar, que foi o Vsync Cadê? Anti-alize e Vsync Olha só, no high está dando 73, 74 fps com esse kit aqui Muito de boa, tá? Ah é cara, esqueci de pegar a água Ainda não posso correr Tá ai galera Essa parte mais aberta, ele bate nos 70 fps, olha Olha só, você vê assim a área mundo aberta né, dá batendo ai 74, 73 fps Muito bom né, bem acima dos 60 fps, 1080p com tudo no high É um ótimo jogo, tá? Recomendo vocês jogarem Vou pular aqui pro vídeo não ficar grande, pra quem gosta ai de um jogo single player né, de mundo aberto né, muito bom Vou pular aqui pro vídeo não ficar enorme né, vamos lá Vou pular aqui, vou pular aqui Que acho que eu vou começar, ai, vou ensinar a correr, vou poder correr O jogo continua mantendo ai, sempre acima dos 70 fps, até agora não caiu de 70, agora caiu, 69 Muito bom rodando os pires, esse jogo é muito bem otimizado cara Aqui os gráficos estão no high, rolou muito bem Nossa Nossa Toma Sim, pode vir. Tome. Eu perdoa nada. Vem achando que é fácil. Vem achando que é fácil. Aqui a gente fica coletando sucata para poder arrumar o carro. A gente tem mais sucata. Acho que aqui em cima. Tem ali no carro também. Beleza. Coloquei tudo. Agora tem que levar a sucata para o carro. Excelente galera. Muito bom mesmo. Olha o detalharia. Não, não ainda. Você não estava pronto. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou dar uma volta de carro só para encerrar o vídeo. Nossa, mas está muito bom galera. Processador ali na casa dos 70%. 1080p no high. Desempenho muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai dar uma volta de carro aqui só para... A gente vê o desempenho. Aqui no carro deu uma quedinha para 68. Mas... Nada que atrapalhe a jogatina. que o carro pode levar a jogatina. Um completo de carro... Lele. Muita. Bem... Mas é isso eu vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E é isso ai. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos Até a próxima Valeu